Feliz ano novo, né? Feliz ano novo pra você também. Muita paz, muito sucesso, muito progresso, muito dinheiro, muita saúde e que tudo dê certo aí na sua vida nesse ano. Lógico, se você sair da zona de conforto, tirar o bumbum da cadeira, né? E, ó, suar, correr atrás, fazer valer, beleza? Esse é o recado que eu tenho pra você no começo do vídeo. Desde já... Fala, guerreiros! Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui bizurado com vocês. Tamo começando aqui o primeiro vídeo do ano de 2022, exatamente. Graças a Deus aí, passamos o ano tranquilinho no padrão. Inclusive, passei a virada fazendo live, né? Pra quem acompanhou na live aí, tamo junto demais, né? Tava morgado em casa, sem fazer nada, vou fazer uma live aí pra trocar uma ideia com a rapaziada que tiver morgado também. Então, ficamos lá brincando, assistindo, fazendo react, dúvida, pergunta, enfim, né, mano? Obrigado aí de coração pra quem compareceu na live dessa madrugada, né? E hoje, rapaziada, mano, é incrível, né, como vocês são. Muitas pessoas já mandando mensagem aí, dizendo que o sistema tá fora do ar. E eu avisei durante a live da madrugada, cara, meia-noite, uma hora da manhã. Já tava falando que o sistema, eu creio que não tava online, né? E aí, muita gente foi persistir lá e mandou mensagem. E aí, Farias, o sistema realmente tá fora do ar, né? Por quê? Porque o cara quer se alistar dia 1º de janeiro. Meia-noite e uma, já quer tá se alistando ali, né? Mas, não é bem assim que funciona. Por quê, mano? Porque depende do sistema, né, cara? Às vezes o sistema aí tá fora do ar, tá bugado, muito acesso fica congestionado ali e acaba não dando pra todo mundo se alistar de uma lapada só, de uma vez só, né? Então, você que não tá conseguindo se alistar, calma, meu pequeno gafanhoto. Tenha muita calma nessa hora, beleza? Hoje é apenas o primeiro dia do alistamento, beleza? Nós temos aí até dia 30 de junho. Daqui pra lá, cara, são 6 meses, 6 meses pra você poder se alistar, beleza? Então, não tem diferença nenhuma. Se você não conseguiu se alistar hoje, mas se alistar dia 30 de janeiro, ou 30 de junho, né? 30 de janeiro. Pode ser também, né? 30 de janeiro. Mas se você não conseguiu se alistar hoje, mas vai se alistar dia 30 de junho, é a mesma coisa, cara. Você vai passar pelo mesmo processo, pelo mesmo tempo, beleza? Não muda nada. Então, tenha calma, cara. Não precisa de afobação, agonia, ansiedade. Tem nega aí que é afobado demais, né, mano? Então, eu espero que esse 2022 vocês assistam os vídeos do canal. Fiquem mais bizurados, né? Quero fazer esse primeiro vídeo aqui do canal mais tranquilo, falando sobre o sistema aí que tá fora do ar, né? Muita gente puta já com esse sistema aí. Mas é isso aí, tá, rapaziada? Tem que ter paciência mesmo e não tem o que fazer, beleza? Pro ano de 2022 agora, cara, eu tô planejando muita coisa aqui pro canal, inclusive expandir pra novos públicos, beleza? Eu falando sobre serviço militar obrigatório, vocês que são meu público aqui, é um público bem nichado, né? Então, eu tô querendo aí dar uma expansão e pra isso eu tô estudando YouTube demais. O algoritmo, fazer roteiro, tô querendo investir ainda mais na qualidade do canal, né? Investir numa câmera melhor, que vocês podem ver, né? Que a câmera daqui é boa e tal, mas não é uma ultra mega baixa. Dá pra melhorar, né? O áudio também, o microfone é bom, mas dá pra melhorar também, né? Então, esse ano de 2022 eu quero investir bastante no canal, né? Pelo menos, é os planos aqui de início do ano, né? Trabalhar pra investir e poder expandir e alcançar aí um novo público pra poder ter um upgrade, né? Quem sabe esse ano de 2022 aí nós não estoura e lança uma manção no Alphaville, né? Então, rapaziada, o primeiro vídeo do ano é isso aí. Um vídeo mais tranquilo, mais relax, pra trocar uma ideia com vocês, né? Tamo só começando, beleza? Deixa o like aí, se inscreva no canal caso não for inscrito e tamo de demais. Progresso sempre. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho